Música Soulja V, nigga What up, my nigga? R.I.S. Mossa, my boy, Soulja Oh Não acho sempre ser muito mais do que o resto, nigga Reste, man Matos na gosse Yeah, nigga Listen Kill it Nunca creio ser garimpero Mentei riqueza inteira Partícula, resta um sóbrio, mantelo longe Eu me creio primeiro Sou dada de boca a ti ver Da volta para a quinta a ser Agora tem praga sem nome de morrer só para tentar ser Menómeno nasce sem deserto, ser reina sem próprio impero Topado e consumir sequer, tipo arrastado para inferros Ligar da boa é chofer, seus quilos sou de a chover Que guerra só para poder, minha esbarra em base de artilha Me recheias de comida de picante e gritaste-o-me tudo que é moda Se me nota a moda estudando e a peso que me tem não fui dote Progradei tipo infano, estes sonhos vivem como um flote Explosão correu um simblando, que as queres comprar nem tudo lote Medo mais procurou, tipo mara salva a trouxa Lirica blindote, cheia de mistério, não há de ser bruxa Calculaste snake, tanto só que estita puxa Embrulha tudo inveja, reciclaçou-me a mais monte Pelagrina silêncio, tipo gesto abozer fúria Fazer rap é muito mais grande que comparação de cultura Maquinainha mente, vende-me a espicada de moda No interior boca de conselho, julga-sonha, retrato falado Mil de figuras sempre mim, boa, o director não pude Miga batalha que é possível para trazer um verso em fio de repúdio Tu fez combate é duro, sempre ter riado para confirmar Sem moda, sem bem futuro, a aberração que mudaste o olhar E sem acordar uma nova cultura, é competida a cultivar Dobra enxada para a agricultura e água para a borrega Gatilho em mim para consumir-me, minha fonte de reprodução Alimento para as minhas meninas, mas grande para devoração Assim, o que contém de mim? Ninguém está por ele para ele O que é que está sentindo? Ninguém está por ele sentindo Através de palavras, juntar e reparar bom sentir Boca pode reparar, ouvir o espírito interagir Nada é julgado para cá, para ser lido e entendido Ninguém é julgado para cá, coração tem que ser compreendido Muito cuidado é pouco, se nós juntar, não está ficando forte Criação é tipo para nós, juntamos-nos Tanto pagão e depois Trazer bem-te a rebentar, minha cultura me leva Jovem tudo, suporte a quem afrou-se é muita pega Um poder adenado de rua, quem a fúria está Eu julgo e obtemos negra, se creio em altura A maior altura, eu partilho outro Nós fomos nunca fomos negra Tenho brote, não estou no outro nível Vem para nós famílias, tudo arte é coletivo Não tem bico aqui para matar Vibrar você para manifestar Fazer a nossa geração levantar Tudo nós temos o jovem que brilha Dando uma nova cultura, com tinta a cultivar Dá água enxada para agricultura e água para borregar Gatilho em mim para consumir-me Minha fonte de reprodução Alimento para tu, minhas meninas Mais grande para devoração Erickson Productions Vamos lança Legenda por Sônia Ruberti